A ex-presidenta Dilma Rousseff foi escolhida mulher economista de 2023 pelo sistema COFECOM-CORECONS, que reúne os conselhos federal e regional de economistas. Os conselhos destacaram que, abre aspas, a renomada economista foi escolhida por sua significativa contribuição para o desenvolvimento econômico e social do país ao longo de sua carreira, fecha aspas. Desde março deste ano, Dilma Rousseff ocupa a presidência do NDB, o Banco do BRICS, uma das instituições financeiras mais importantes do mundo, com sede em Xangai, na China. Alguns grandes jornais ironizaram e tentaram diminuir a importância do prêmio, talvez porque tenham apoiado o golpe que derrubou a presidenta em 2016, quando a mídia hegemônica ganhou o apelido de PIG, o partido da imprensa golpista. A entrega do prêmio à ex-presidenta será feita em 2024, ainda sem data marcada.